www.youtube.com barra Thiago Namastê A Ayurveda é gratuito e inteligente ao seu dispor Então, cinco aspectos fundamentais pra você saber que o Agni tá funcionando O Vata, ele tem cinco setores que normalmente são chamados de subdostas como eu, assim, adoro dizer, péssima tradução Pranavayu que é o que, digamos assim, tá mais relacionado ao governo central do sistema Samanavayu que tá relacionado mais, digamos assim, à área digestiva do sistema Apanavayu que tá relacionado mais ao sistema escritório O Danavayu que é um, digamos assim, um Vata que sobe é um Vata que, por exemplo, dá fala pra gente, etc E Vianavayu que é a capacidade do Vata sair de um centro e pular pra periferia de uma forma bem rápida É um movimento de, digamos assim, circulação arterial Vamos colocar dessa forma, tá? Bom, então a gente tem, a partir desses cinco Vaios Cinco características importantes pra determinar que a pessoa está com um bom Agni Em relação ao Pranavayu, é fome certa nas horas certas Ok? Isso significa acordar com pouca fome Aí depois que acordou ter um pouco de fome Aí na hora do almoço ter a principal fome Aí de tarde, no horário Vata, ter algum grau de fome De noite, eventualmente ter muito pouca fome ou nenhuma fome Isso é ter fome certa nas horas certas Ok? Isso está relacionado ao Pranavayu Se a pessoa, digamos assim, não está com isso funcionando muito bem o Nath Chodro não vai ajudar Em relação ao Samanavayu, é Quando você está com fome, você senta pra comer E você sente que durante a refeição você tem fome E durante o apetite, que eu chamo, né? Você come Você tem conforto digestivo durante o ato de comer Ok? E, digamos assim, imediatamente depois de comer Isso está relacionado principalmente à ideia do Samanavayu Se você está com esse, digamos assim, essa parte do Agni problemático Ou seja, se a sua digestão não está muito boa, não sei o que Aí vai ter o Kapalabhati Vai ter o Agni Sara Vai ter eventualmente algum preparado com Gui Ou com gengibre ou qualquer coisa assim Tem um vídeo meu que é Receitas simples para o metabolismo Ajeitar o metabolismo Receitas caseiras Está na minha lista 2 do Ayurveda Vai Namastê, Ayur Child Então esse é o Samana Que é um outro aspecto do Agni funcionar bem Você senta pra comer E aquilo dali você come bem E está feliz E a princípio Meio que durante Terminou de comer Não é tipo uma, duas horas depois Uma, duas horas depois Vai ser um outro elemento Em relação ao Apanavayu É evacuar todo dia E a qualidade das excretas Então não só exatamente O Purisha Que são as fezes Mas também Mutra Que é a urina E eventualmente Em um certo sentido A menstruação e o suor também Bom Esses digamos assim São aspectos mais principais Mas tem outros dois Que é relacionado ao Dana E ao Viana Que também é importante O Dana É assim Uma hora depois de você comer Você precisa ter uma sensação de leveza Você não pode Digamos assim Depois que comer Uma hora Depois você ainda está se sentindo muito pesada E o Dana Também está relacionado A característica De quando você dá Digamos aqueles pequenos arrotinhos Não vir com gosto Na comida Da comida Ainda que isso seja relacionado Ao Dana E o Samana Mas ok Essa característica De o arroto ser saudável Ou seja Sem o gosto de alho De três dias atrás Ou qualquer coisa assim É uma característica importante Você uma hora Depois da refeição Está se sentindo Digamos assim Saudável E você está Sem digamos Arroto Com o gosto Da comida Do pepino Do pimentão Que você comeu Há não sei quantos dias atrás Ok Em relação ao Viana É a capacidade De você manter O teu peso Minimamente estável Por isso que Digamos assim Nesse sentido É normalmente dito Que os pitas Têm um acne melhor Porque os pitas Normalmente Têm um Um peso mais estável Isso é uma das características Importantes do acne Certo Então Toda a nossa rotina E toda a nossa alimentação E todos os nossos pranayamas E tudo o que for Vai envolver Esses componentes Um Pranavaio E a sua relação com a acne Que é principalmente A questão da fome certa Etc Mas também está relacionado A eventualmente A digamos assim O que eu chamo Não o que eu chamo O ruguer já chama isso Há mais tempo do que eu Eu acho que é uma Boa Denominação Fome verdadeira E fome Falsa Que eu chamo de vontade de comer Tá Então por exemplo Quando você está com Falsa fome Vontade de comer Normalmente isso tem Algum processo de ama Dentro do teu sistema Isso é diferente Daquela vontade Assim Olha Eu acho que hoje Vai me fazer melhor Comer um pouquinho Mais disso do que disso Não é do tipo Comer chocolate Entendeu O nosso corpo Quando ele está Com a inteligência celular ativa Ele consegue discriminar Se eventualmente Naquele dia Você vai precisar De uma Tapioca Com guia Ou uma tapioca Com mel Ou uma tapioca Com tahine Etc Nesse sentido A gente não está chamando Isso de vontade de comer Tá Ainda que isso Em algum sentido Também seja vontade de comer A gente está chamando isso De assim Escolha inteligente Vontade de comer A palavra em inglês Para isso é craving Sabe Você está tipo Cadê aquela macarronada Isso só pode ser a macarronada E nada mais vai servir Ok Bom Então Nesse sentido A questão do pranavaio Está muito relacionada Ao nosso estado emocional E psicológico Tem um vídeo meu Que é a importância Do estado mental Na hora da alimentação Acho que ainda está Na minha playlist De nutrição Ou qualquer coisa assim Então você fazer o nut shodhana Antes de comer Eventualmente você fazer Uma prece Ajuda você a melhorar O teu pranavaio Ok Enquanto você está comendo Você não está Digamos assim Muito ocupado Com outra coisa Sua principal função Ser comer Ajuda o teu samanavaio Então Por exemplo Conversar muito Assistir muita tv Ou eventualmente Estar muito vidrado Num livro Estudando de uma maneira Muito fundamental Eu falo para as pessoas Você pode até estar Conversando Você pode até estar Digamos assim Só comendo Comida Mas O mais importante É que você Preste atenção Na comida Você preste atenção Na tua barriga Como o teu umbigo Está dizendo Estou cheio Ou não estou cheio Entende? Então isso está muito relacionado A nossa capacidade De manter o nosso samanavaio A nossa capacidade De estivar em ordem O chutney também Está relacionado a isso Chutney é uma palavra Muito importante Para melhorar a qualidade Do samanavaio E nessa época Que a gente está Do outono e inverno O picles também É uma coisa Bastante aceitável Ok? O apanavaio A questão é Mais ou menos O seguinte O agniano Só liga De fato Quando você Evacua Então existe Uma relação importante Do porquê Que a gente deve evacuar Antes de comer E porquê Que a princípio Isso deve ser evacuado Antes do sol nascer Porque a ideia Do ayurveda É que O corpo Ele fez um esforço De limpeza grande E quando a gente Foi dormir Ele reuniu Um processo De digamos assim Rejuvenescimento Do nosso corpo Isso deu excreta Metabólica E ele não está No processo De nutrição Ele está No processo De limpeza Quando o sol Nasce Nosso sistema Muda o fluxo De prana E a gente Digamos assim Naturalmente Entra no processo De nutrição Porque Como se diz No ayurveda Os esrotas Abrem Ou seja O nosso sistema Funcionamento Gástrico No sentido De ingestão E digestão Começa a funcionar Então Quando a gente Evacua Antes de comer A gente tem Uma capacidade Muito grande De Fazer com que O acne Ele tenha Um chão Limpo Da mesma forma Quando você vai Fazer uma fogueira Ou um churrasco Não importa Se você tirar Aquela Digamos Cinza Dali de baixo O fogo Pega melhor Isso é bem Mais importante No caso Da fogueira Porque a fogueira Às vezes Está com água Tem tudo de errado Então Quando você Limpa Ou a pana Você tem Uma capacidade Grande De manter O teu Agne Funcionando direito Então Muitas vezes Fala Comecei a evacuar Melhor E eu percebi Que a minha fome Ficou melhor Certo Então Esse é um aspecto Importante Para a gente Ver A relação Do nosso Agne Isso não tem Tanta relação Com a urina Com a misturação Em algum grau Até tem Mas O principal É em relação A evacuação Ok Em relação A Udana Essa sensação De leveza Isso envolve Normalmente Principalmente Não dormir Depois da refeição De uma maneira grave O que é Uma maneira grave É você Deitar debaixo Da coberta Ficar no horizontal E tipo Ficar ali Duas Três horas Com o teu sistema Digestivo Sem funcionar direito Tá Então Eventualmente Dormir um pouco Fazer um chavasana Antes da refeição Ajuda a gente A manter o nosso prana No lugar E a fome voltar Eu aprendi isso Muito quando Eu recebi a sessão De acupuntura E saia da acupuntura Com uma fome imensa Porque chegava ali Meio que assim Ou com alguma questão Emocional Ou com alguma questão Fisiológica E quando o prana Se reorganiza Normalmente Fazer um chavasana Um relaxamento Um nadexodo Qualquer coisa assim Ajuda a gente A mandar o prana De volta para a barriga Na hora que vai comer Isso não é tão Problemático Muitas pessoas falam Ah se você dormir Durante o dia Você vai agravar o cafa Isso pode ser problemático Para a digestão Não é bem assim Isso é verdade Se uma pessoa Já está encafifada Mas se uma pessoa Está muito cansada E ela vai comer Ela não tem prana Para digerir aquilo Tá Então Esse aspecto do dano Muitas vezes envolve Você terminar de comer Uma pizza Um sushi Alguma coisa assim Que digamos Foi muito excessiva Para o teu acne E dar uma caminhada Tá Ou eventualmente Cantar Cantar é uma das coisas Que ajudam a gente A aumentar o dano E fazer com que a gente Não se sinta tão pesado Ficar falando muito Não é muito interessante Porque isso vai normalmente Perturbar o vato Mas cantar Cantar mantra Etc Ajuda a gente Que é muitas coisas Assim na cultura hindu Isso Muitas vezes acaba acontecendo Tá E o quinto elemento Que é a do Viana De manter O peso No geral Envolve Um Você conseguir fazer Um grau de jejum Saudável Se o teu cafa Tá agravado E dois Você nunca deixar O teu sistema com fome Se você tá com O teu vata Agravado O vata Em um certo sentido É muito mais catabólico Do que o pita Ainda que o pita Possa emagrecer também O pita Ele emagrece Normalmente Ganhando músculo Normalmente O vata Emagrece Perdendo músculo Também Certo Então assim Normalmente No geral As pessoas de constituição Mais pita Não tem muito Esse problema De manter um peso A não ser A questão que Come muita Coisa com gordura Bebe muita cerveja E aí fica com aquela Aquele fígado inchado Aquela barriga de chope E etc E tal As pessoas saudáveis Entre aspas Vata Tem uma certa dificuldade De manter o peso Cafa Em um certo sentido Tem uma dificuldade De manter o peso O pita É aquele negócio Assim Meio que estável O resto da vida É um saco Em termos Só que é ganhar Mais músculo De regra E nesse sentido No Viana Para a gente Digamos assim Manter o Viana Funcionando Em relação Ao Agne É principalmente Aprender Quando fazer Um jejum Terapêutico Aí tem vídeo Lá na minha Playlist Do Ayurveda By Namaste 1 Do miojo Terapêutico E etc Essa noção Assim de tipo Ficou meio gripado Não ficar comendo Demais Dá tempo De o corpo Restituir O sistema Metabólico Limpar a ama E etc Do lado Digamos assim Mais cafa Ainda que uma pessoa Vata Que esteja gripada Vai fazer a mesma coisa Vata Eu quero dizer Com desequilíbrio De fato Ok E no caso Do outro extremo Que é uma situação Muitas vezes Bem calamitosa Que digamos assim Tende a não aparecer Tanto quanto as pessoas Que querem emagrecer Mas é as pessoas Desesperadas Porque estão perdendo peso Porque estão sempre Fazendo um monte de coisa Não estão dando horário Para comer E etc Por mais que o horário Do comer Esteja mais relacionado Ao prana Vaio No sentido de fazer Com que tenha fome Certo Nas horas certas A falta de rotina Também sacaneia O Viana E dificulta A pessoa A ganhar Peso Quando ela está Perdendo peso Então Nesse sentido Para a pessoa Ganhar peso Ela não pode Ficar com fome Quando ela está Com fome Porque isso Vai destruir tecido E depois Quando ela comer Ela não vai conseguir Transformar aquilo Em tecido É uma situação É uma situação Assim Meio Trágica É Digamos assim Não tem tanta Holofote Quanto a questão Do emagrecimento Mas é um aspecto Importante do Viana Também Nesse sentido clínico Então No nosso dia a dia Assim Só para a gente Concluir essa parte Uma coisa que ajuda A gente a restituir O Agne Bastante É entender A relação dele Com o Prana Na medida em que A gente faz Nadishodhana Na medida em que A gente medita Na medida em que A gente faz Pranayama Etc E tal Isso ajuda O Agne A funcionar bem Agne e Prana São dois elementos Numa mesma corrente O Prana Joga ar no fogo O fogo Transforma a madeira Ou comida Em digamos Energia Isso gera a capacidade Da gente fazer Mais vento Para gerar Mais Digamos assim Alimentação Para o fogo Então a gente Sempre tem que Ao mesmo tempo Respirar bem E comer bem Para se sentir Vitalizado No nosso dia a dia Show? E aí Quer aprender a cuidar Da sua saúde também? Só entrar em contato Através do e-mail Do facebook abaixo Namastê